Ei, mano, a gente pode conversar? Olha só, eu tô meio ocupado agora, irmão, mas... Se não for demorar muito... This house no longer feels like home Sabe, já tem um tempo que eu queria te falar Que eu não aguento mais ter que te ver chorar Você sempre me animava quando falava disso Mas agora tu parece que foi vencido Parece ter desistido com olhares vagos E a mente distante parece fugir dos faros Eu sei que não é fácil, você tentou me avisar Mas não dá pra parar de pensar no nosso lar Eu tô tentando entender o que aconteceu contigo Você nem sorri mais, esqueceu dos amigos Toda essa merda não faz ser querer sumir Será que vale a pena você ter que se destruir? A cobrança é constante, o dinheiro é dominante Tão fazendo de você mero coadjuvante Você tá se matando enquanto vão levando a sua vida Sua paixão, seu talento, o seu sonho Então me diz quantos desafios mais tem que enfrentar Pra poder finalmente conquistar o seu lugar A cada passo que você dá São dois que eu quero voltar Você tá sempre comigo Mas eu me sinto tão sozinho Todo meu esforço não terminará em lágrimas Quando o suor ocorre em meu rosto Eu mantenho a expressão abatica Fico com a impressão que gastei todas minhas chances Mas do que isso importa, só saio daqui triunfante Então desculpa pela decepção Mas a última coisa que eu preciso é perni-compaixão Eu já estive no chão, uma derrota Eu tenho um gosto amargo, isso fez de mim mais forte Por isso sou muito grato Errado é tu pensar que eu tô distante Sua amizade é o que eu tenho de mais importante A vida é uma guerra, os amigos são os soldados E quando o capitão cai, eles tomam aqui pra levantá-lo Eu tô concentrado, focado e inspirado Se eu me contentar com o bom, eu já tô condenado Quando eu alcançar o 100% eu vou buscar o 110 E os meus inimigos caíram perante os meus pés Embaixo de vaias eu carrego o mundo O peso em minhas costas subjugando todo A cobrança eu confesso que às vezes me supor Que todo ódio eu espero que seja da boca pra fora Isso aqui não é um time, é uma família Você vai deixar morrer, teu irmão? Fala tudo, você tá precisando de ajuda Fala que a gente vai te ajudar A gente não vai deixar você morrer Vamos pra cima deles Eu sou o guerreiro que luta até a morte Eu sou a tempestade em fúria que vem do norte Eu sou a dor da ferida do mais profundo corte Eu sou a onda que bate na pedra cada vez mais forte Eu sou aquele que caminha dia e noite no deserto Eu sou aquele que almeja muito mais que o sucesso Eu sou aquele que sabe que a chegada não é perto Eu sou aquele com a vontade mais sólida que concreto Nós somos a luz da alvorada Nós não recuaremos por nada Nós alcançaremos a vitória E juntos viveremos mais um dia de glória Nós somos a luz da alvorada Nós não recuaremos por nada Nós alcançaremos a vitória E juntos viveremos mais um dia de glória Lângte no amor E juntos viveremos mais um dia Música Transcrição e Legendas Pedro Negri